Música Só um ator de primeiríssima linha, como é Valia Moura, uma concentração absurda que ele tem, conseguiria levar 98% das cenas. Isso exige uma concentração astronômica. Aí o trabalho da dona é incrível, me ajudou muito. Você se olhar no espelho e ver uma cara diferente, te dar um pedal para ir no fundo daquele personagem. Fazer o Wagner virar essas pessoas todas para mim realmente foi incrível, porque primeiro que ele é uma pessoa que vira, ele ajuda você. Ele consegue virar o Marcelo lá de 17 anos, e o Constantino, que é um cara mega coxinha, como diz o Tonico. Se você falava assim, fica de cabeça para baixo, que é bom para a maquiagem do personagem, ele fica. A gente teve que completar todas as fases de cada personagem para poder passar para a próxima, porque ele foi cortando o cabelo, foi fazendo mudanças radicais que não tinham como voltar para o personagem anterior. Praticamente a gente fez cinco longas, porque além do personagem principal, tem toda a ambientação de todos os personagens que envolvem a ele. e ele vive cinco histórias diferentes, como se fossem cinco pessoas diferentes. t望�es quentes. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto